Artroplar, artropatia inflamatória. O que é artropatia inflamatória? Classificada como artropatia inflamatória, essas são as doenças hematológicas causadas, óbvio, por inflamações do tecido articular, diminuindo os níveis de líquido sinovial e ocasionando essa condição. Entre os mais comuns que podem ser tratadas por meio de infusões medicinais, está a artrite hematóide, a espondilite anclosante, a artrite psoriásica, doença de Crohn, a lupus eritamatoso sistêmico, também tem a esclerose sistêmica e a síndrome de Jogren. Então, ela tem todas essas condições, essas enfermidades que estão relacionadas com a artropatia inflamatória. Então, só para resumir, artropatia inflamatória, ela é causada por inflamação do nosso tecido, das ondas das articulações, e elas estão aí na artrite hematóide, na espondilite anclosante, na artrite psoriática, na doença de Crohn, no lupus eritamatoso sistêmico e na esclerose sistêmica, que é a esclerodemia, e na síndrome de Jogren. Então, tudo isso pode ser chamado também de uma artropatia inflamatória. Tá bom? Então, espero aí que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que eu vou fazer vídeos aí com vários tipos de artropatia, então não perca que vai estar passando pequenos vídeos sobre vários tipos de artropatia. Um beijo para você, que Deus abençoe grandemente. Olha, a gente se vê no próximo vídeo. Espero ver todos vocês no próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Fiquem com Deus e obrigada pelo like, por se inscrever e por compartilhar aqui no canal. Tchau, tchau! Artropla Tchau, tchau!